Na Bíblia Sim É Vocês acabaram de ouvir a música In The Name Of Love, da Bibi Hexa, com... Martin Garrix Martin Garrix Então a gente vai pro tema principal, agora a gente vai falar mais de cabelos, mais de tudo, estética E, Jenny, tem alguma pergunta? Você é mulher então você... É muito rígida com cabelo, mulher rígida Eu sou do tipo, cortei a ratatarrou, passa a máquina, zero, um, tipo, nem aí, sabe? Só que, eu ouvi falar que o cabelo, o rosto assim, a cabeça, é 70% da beleza da pessoa, o cabelo Isso, realmente, é tudo isso? 70%? 70% O cabelo faz a pessoa, praticamente Eu acho que influencia bastante Não sei se esse 70% seja um número exagerado, mas eu sempre dou um exemplo assim Se a mulher ficar careca e ficar, ainda continua muito bonita, é porque ela tem uns 30% Assim, é 30% mesmo, porque pra mulher é muito forte ficar careca, né? Já teve no salão alguma mulher que chegou e falou, ó, quero careca Mulher? Nunca Nunca Nesses 23 anos nunca chegou uma mulher e pediu careca? Cabelo é vida, se você não percebeu é vida Tá tendo algumas agora que tem Tem É um cabelo bem radical, assim, uma parte que passa a maquininha e depois deixa uma parte, assim Ah, lateral, né? Não sei se vocês entenderam o quê A lateral esquerda e joga o cabelo no topo Fica bonito, fica ousado, né? Mas eu já fiz, já tive uma época rebelde, que raspava os lados e usava o cabelo, assim, com têvido Mas é que ficava legal, eu gostava É, então O problema é que... Depois do o bom a gente vai ver a gente assim, tá? Assim, é, raspada a metade Não, não No serviço de quem a gente tá agora eu não posso Eles não vão se demitir Não pode Até o Lânio desistiu por causa disso Eu até, eu gosto, na verdade eu gosto muito de ficar careca Mas... É, só que... As pessoas tudo em volta, quando eu me ver careca eu falo E eu digo, não faz mais isso, por favor Os únicos 70% que você tem em volta Você já tá no zero E os 70% já tá no zero e acabou, né? Mas, é... Mítico, esse tempo todo Qual que foi uma nacionalidade que passou lá e você... E ele pediu, sei lá, às vezes Pediu um cabelo muito diferente de um corte brasileiro e japonês Eu não sei se tem tanta diferença, assim, em cada país um corte Eu vejo que aqui no Japão eles trabalham muito com repicado E no Brasil é muito pouco, né? E... No entanto que quando eu fui pro Brasil Eu tive dificuldade porque meu cabelo... Eu não entendo muito, mas cabelo de Japões ele é liso e grosso, né? Sim E quando eu ia no salão lá eu pedia um corte Nunca ficava do jeito que eu queria Eu não sei se é... O corte é diferente ou é por causa do cabelo Às vezes não tá acostumado Eu acho que é porque a técnica japonesa é diferente do Brasil Sim, sim, sim Então, se você tiver acostumado a cortar aqui Com profissionais daqui Eu acho que é um pouquinho diferente quando você chegar no Brasil Eu acho que não vai ficar igual Assim Por causa da técnica, né? Quem é? E você acha que... E lá tem Você ouviu falar Se alguém daqui Um amigo, conhecido Foi lá e abriu um salão Que tava usando muita técnica no Japão E hoje tá dando certo no Brasil? Eu tenho vários alunos meus que já estão trabalhando Já tem seu próprio salão lá no Brasil E tá indo super bem Ah, é? E quem que é mais rígido? Brasileira ou japonesa? Com certeza Com certeza Eu acho que é japonesa É japonesa? Não que são rígidos, né? Eu acho que aqui Eu digo assim, profissionalmente Você diz cliente ou profissionalmente? Cliente Cliente Exigente Exigente Sim Mas japonês são mais do que brasileiro? É, mais do que brasileiro Eu não sabia Eu achava que brasileiro era mais ainda Eu achava que era mais Do que japonês É que brasileiro é mais versátil Eu acho, né? Muda mais de cores Gosta mais de mudanças Muda mais de cores Não é assim Agora os japoneses são mais radicais Entendi Não tem tanta mudança assim Tem que estar à frente Tem que estar daquele tamanho que ela quer Não pode errar um milímetro que já está errado Não é assim que eu queria A impressão que eu tenho é que Brasileira assim Se você estiver fazendo Cortando ali na hora Ela vai falar Não, faz assim pra mim Agora Ela acaba saindo assim Do salão Meio que satisfeita Agora a japonesa Você acha que se ela perceber Que ficou do jeito que ela gostou Ela não volta mais simplesmente Eu acho que é mais assim Essa parte Não, é verdade Ela não vai falar não É Talvez ela fale um pouco Mas não tudo o que ela pense Sim É por fato da cultura japonês Eu acho Mas também não volta mais Eu acho Agora brasileiro eu acho que já Vai se conversando Já vai se expressando Eu acho Não, mas é assim mesmo Né? É Eu acho que Ela falou na parte técnica Que é diferente Como cortar Os profissionais brasileiros E japoneses Eu vejo também Essas partes Que nem na hora do corte mesmo Os japoneses Eles começam a separar O nosso cabelo em quatro Sim Aí começa a cortar por baixo Vai trazendo um pouco De cima pra baixo Agora brasileiro já não Do jeito que tá Ele fala mais ou menos assim Já só pega Já só corta Porque eu acho que Eu acho que Japoneses Aqui né No Japão Eles são muito de técnica Trabalham muito em cima de técnicas Né? No Japão No Brasil já Tem técnica Mas ao mesmo tempo Eles tem muita criatividade Então Fica mais versátil Né? Mais criativo Os cabelheiros brasileiros Os estrangeiros em si Eu digo Mas só que aqui São muito centralizados Muito padrão Muito padrão Sim Também aqui no Japão Eu vou falar Que eles começam primeiro Não cortando o cabelo Já é primeiro É tem que saber Lavar o cabelo do cliente Fazer a massagem Na cabeça do cliente Depois Até chegar no corte Pegar a tesoura Demora muito tempo Demora bastante tempo Aqui depois que forma Ainda tem mais três anos É No Brasil As profissões do Brasil Também são assim Ou já consegue Já pegar logo na tesoura Assim que for Já é mais rápido Mas Mas Aqui quando você vai estudar Na escola japonesa Não tem muita prática Sim É muita teoria Estuda muito Né? Parte de teoria Mas é pouca prática A prática é adquirida Depois que formar no salão Dentro do salão Por isso que demora No Brasil já durante o curso Já tem a prática Sim, sim É porque Curso de três meses A pessoa já pode ter o seu salão No Brasil Aqui não Aqui é anos Para você ter o seu salão Exato E assim Aqui no Japão Tem que ter muita vontade mesmo Para ser cabeleireiro Para aguentar tudo isso Tem que ter muita vontade mesmo Sim Muita paciência Perseverança Perseverança Que é muito bom no loiro Para mim aquilo ali não era loiro Mas estava satisfeita Que mudou um pouco Com o tom do cabelo Mas eu tive que ir Numa brasileira Na época Falava que tal lugar Era bom no loiro Então não conhecia muito essa área Fui lá Nossa Primeiro dia Primeira vez Já ficou aquele tom Que eu gostei muito Mas eu falei Mas por que tem essa diferença Do Japão Mas é porque aqui Os japoneses Eles cuidam muito da saúde Do cabelo Sim Isso não quer dizer Que se você deixar platinado Vai ter cuidado dobrado Você precisa de um cuidado dobrado depois Verdade E se eu senti na pele depois É, precisa de um cuidado após Se você fazer a coloração Descoloração também E aqui porque Na química Aqui não pode usar Oxagenada Mais que 20 polunes Verdade Eu já ouvi falar também No Brasil usa Até 40 polunes Nossa Nossa Então tem essa diferença também Qual corte você me indicaria Para eu estar fazendo É longa? Melhor? Dessa vez achei curto Mas assim Qual corte você me daria? Pode fazer Um corte Com leve repicado nas pontas Você não poderia fazer muito repicado Porque seu cabelo tem um pouco de ondulado Para não usar volume Só você poderia fazer repicado nas pontas Fazer um leve desfriado nas pontas Já vou começar a procurar na internet Já como que é repicado nas pontas Sim Vai dar um certo balanço Eu não sei Sim, sim Ficaria ótimo Obrigada Muito obrigada Amitico Eu tenho uma curiosidade Que uma vez eu fiquei Assustado Em questão de tesoura Qual que é a tesoura que você já viu No mercado mais cara De cabeleireiro Porque eu vi uma Que tinha na ponta Era de diamante Sim Eu nem sei quanto que era Nem lembro Porque eu nunca vi tanto número Na minha vida Qual que foi a tesoura mais cara Que você já viu Na sua vida Vender No Japão deve ser em torno de 400 mil Uma tesoura Tem diamante? Não Não tem É uma tesoura normal Essa tesoura é de 400 mil A mão da pessoa então deve ser um milhão Né? De profissional 400 mil É 300 mil E qual que é o diferencial Uma tesoura básica Que aluno tá começando Quanto custa mais ou menos? Uma tesoura em torno de 40 mil 40 mil E qual que é a diferença Dessa tesoura Para uma tesoura de 400 mil? A lâmina A lâmina? É a lâmina Então é assim Só Já Cai o cabelo inteiro Meu Deus É o perigo então Deixar na mão de um aluno assim Não Eu acho que é tudo adaptação É adaptação É adaptação Eu acho que quando a pessoa pega uma tesoura nesse valor É de uma tesoura que é para toda a vida Hum Tem a manutenção também É parece que é caro mas você imaginar toda a vida uma tesoura que você não precisa ficar trocando Então fica equivalente Você compra uma tesoura 50 mil cada 2 ou 3 anos Verdade Mitiko, o seu salão fica aberto de quando a quando? Que horas a que horas? Fecha de terça-feira De terça-feira É bom porque aqui toda segunda-feira os cabelos já são fechados aqui no Japão Verdade, verdade Concorrente A gente fica no outro dia Ah tá fechado não Mas o da Mitiko tá aberto Segunda-feira vamos lá gente Um grande tempo A gente tem aberto Obrigado.